A vassoura usada na agressão, segundo o pai, teria sido essa. O objeto foi apreendido e levado para a delegacia. A mãe falou que é rotineiro que o pai fique nervoso em alguns dias da semana no interior da residência. Então, quer dizer, já tem algum antecedente de violência doméstica. Na delegacia, acompanhado da esposa, o pai da menina prestou depoimento. Ele assumiu que bateu na filha com o cabo da vassoura. O pai, num momento de raiva, se excedeu na correção da filha, vindo a agredir e causar lesão. Foi nesta escola onde a menina estuda que ela encontrou socorro. Depois de ser agredida, a criança veio sozinha para a escola, que fica aqui no centro da cidade. Assim que ela entrou na sala de aula, a professora percebeu o hematoma. A marca era na testa, bem perto do olho. A professora, então, se aproximou da criança e perguntou o que tinha acontecido. A menina respondeu que tinha apanhado do pai. Imediatamente, a professora levou a criança até a direção da escola, que chamou o conselho tutelar. Como a menina reclamava de dores na cabeça, ela foi levada para o hospital. Segundo o delegado, o pai está bastante arrependido. O pai demonstrou muito arrependimento. Inclusive, se verifica do procedimento que ele se esforça para cuidar da família, é o arrimo da família e se esforça para cuidar dela. O delegado arbitrou a fiança no valor de um salário mínimo. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e o conselho tutelar deve acompanhar a família.